Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para meditarmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Mas antes de fazer a leitura e refletirmos sobre o Evangelho de hoje, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, aonde quer que nós estejamos acompanhando esse áudio, acompanhando esse vídeo, e para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, mas, sobretudo, abra o nosso coração, para que essa palavra seja semeada, e palavra semeada se torne palavra viva, concreta e realizada na nossa existência. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à leitura do Evangelho? Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar, aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, há poucos dias nós vimos Jesus escolhendo os doze. Aqueles doze que estavam ali mais próximos dele. E hoje Jesus escolhe setenta e dois. Setenta e dois é exatamente doze vezes seis. Ou seja, a partir daqueles doze, Jesus aumentou, multiplicou, chamou novos discípulos para lhes seguirem, né? Mesmo que ele não conseguisse ali estar morando com os setenta e dois. Não dava. Mas ele quis dizer que os discípulos somos todos nós. Então, hoje você, se você não estava lá, né? Não viu o seu nome no meio daqueles doze que tinham nome, que foram os primeiros apóstolos. Hoje, no meio desses setenta e dois, o que a igreja nos pede é para que nós nos reconheçamos. Nós fazemos parte desses setenta e dois. Daqueles que aprenderam da evangelização dos doze, que estiveram, conheceram Jesus através dos doze, mas que hoje são chamados a também anunciarem a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus precisa ir para muitos lugares. E olha que graça nossa de nós sermos missionários. Com certeza, alguém já te apresentou a Deus, ao próprio Lumen, ao Carisma. Alguém te convidou para ser acolhido aí. E essa pessoa foi um instrumento. É isso que faz um discípulo e missionário. É isso que faz alguém que segue e ama Jesus. Ele começa a anunciar quem é Jesus, o que é o seu reino. E outras pessoas começam a querer viver aquilo também. E essa deve ser a nossa missão. Aí talvez você está se perguntando, poxa, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei pregar? Como é que eu vou fazer isso se eu estou morando em outra cidade? Como é que eu vou fazer isso se eu estou numa casa de acolhimento? Como é que eu vou fazer isso se eu me sinto tão fraco, tão incapaz? Eu não tenho muitos talentos. Hoje, o Senhor quer dizer que você tem um tesouro muito precioso. Mas muito precioso. Que outras pessoas dariam fortunas para ter. Que é o tempo. Exatamente. Pense numa pessoa aí no fim da vida. Quanto que uma pessoa de muitas posses que tem uma doença terminal pagaria para ter mais cinco anos de vida? Pagaria para ter mais um ano e poder ficar junto da sua família? Quantas pessoas nos leitos de hospital dariam tudo o que elas têm por mais três meses? Para poder viver mais? Para refazer algumas coisas? E nós, meus irmãos, temos essa preciosidade. Que não pertence a ninguém. Ninguém pode comprar, mas Deus nos deu. Deus nos deu tempo. Especialmente a nossa juventude. Nós temos um tesouro precioso que todos os dias a gente precisa cuidar e administrar. Sabe aquele empregado que ganhou dez moedas e enterrou? Se a gente viver os nossos dias só vivendo as 24 horas do dia. Acabando bem, dormindo, comendo. Sem fazer nada pelo reino de Deus. Nada pela humanidade. Nada por Jesus. A gente vai estar só enterrando os bens que a gente recebeu. Nós ganhamos todos os dias a preciosidade de 24 horas. E como é que nós temos usado esse tesouro? É o que nós fazemos com esse tesouro do tempo que faz de nós, discípulos e missionários. Jesus aqui deu instruções bem detalhadas para aquele tempo. Para aquela necessidade daquele momento. E hoje o Senhor vem nos perguntar. Como é que eu e você utilizamos o nosso tempo? Será que eu me gasto e me consumo num serviço? Mesmo que ninguém veja um serviço no Ciranda do Aprender com as Crianças. Será que no meio da minha semana eu não tenho duas horinhas para ir no Ciranda e fazer um pouco ali de atividade com aquelas crianças? Será que no fim de semana eu não posso ir num projeto? Será que eu não consigo ir no Bom Samaritano? Será que eu não consigo usar o meu talento? De repente você tem uma profissão, você sabe alguma coisa e aí você pode ensinar para um irmão. Você pode ajudar na comunidade. Ou de repente será que você não pode usar um pouquinho do seu tempo de cada dia para evangelizar, para anunciar ou ser feliz. Para dizer para as pessoas desse milagre que a gente vive, desse mistério de amar Jesus abandonado. A cada dia que nós não fazemos isso, estamos desperdiçando esse tesouro. E não estamos sendo discípulos e missionários. Jesus dá instruções muito claras. Hoje Jesus quer nos dizer, gaste o seu tempo anunciando o reino. Porque eu já apareci para você. Você já me conhece. Mas agora muitas pessoas precisam conhecer. Muitos jovens. Muitos jovens querem entrar num grupo e conhecer Jesus abandonado a partir daquele grupo. Muitos jovens querem fazer retiro despertar e nós precisamos estar lá. Servindo, se consumindo, dando a vida. Vá atrás de fazer sua inscrição, hein? Se você pode ser equipe de serviço. Muitos irmãos ainda precisam ser acolhidos e precisam de nós. Buscando, evangelizando, anunciando. Muitos projetos ainda precisam ser continuados. E precisam de nós. Conseguindo os cadastros. Conseguindo doações pontuais. Divulgando o ser feliz. Nós precisamos ser discípulos e missionários. E as instruções atuais não são exatamente essas instruções de Jesus. Mas você sabe quais são as instruções. Porque Deus tem te falado. A igreja tem te falado. O seu coordenador, o seu monitor tem te falado. Qual é o caminho de discipulado. Qual é o caminho de ser missionário. E hoje o Senhor quer colocar o teu nome dentro daqueles setenta e dois. E dizer, meu filho, a Messe é muito, é muito grande. A gente tem muito trabalho. E eu preciso de você. Se doando, se consumindo e vivendo. Porque o missionário também, ele não é só o que ele faz. Se fosse assim, só quem fala bonito iria evangelizar. Mas não é bem isso. Não adianta de nada se eu falar coisas bonitas e eu não viver aquilo. Por isso nós somos chamados a anunciar, a evangelizar e a viver. É o testemunho falado e o testemunho vivido. E nós seguimos assim, construindo o reino do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça. De sermos verdadeiros discípulos e missionários. Usando bem o nosso tempo. Comece hoje. Planeje o seu dia. Vendo como você vai gastar. Imagine quanto vale para o Senhor cada hora da sua existência. E doe essa hora a serviço do reino. A serviço da humanidade. Por Jesus abandonado. Que Ele nos abençoe.